O Saber Direito desta semana é sobre direito agrário. Apresenta direito agrário na Constituição de 1988, disciplina da propriedade agrária, desapropriação por interesse social, contratos agrários e uso capião especial rural e proteção de comunidades tradicionais. O professor é o procurador da Prefeitura de Goiânia, Divo Cavadas, especialista em direito agrário. Olá a todos, meu nome é Divo Augusto Cavadas, sou procurador do município de Goiânia, advogado agrarista e, enfim, chegamos à nossa última aula do curso Fundamentos e Prática do Direito Agrário. Ao longo desse curso, nós tivemos a oportunidade de visualizar diversos institutos e, principalmente, trazer a vocês um pouco do conhecimento que nós dispomos dessa disciplina, que, por vezes, é tão árida na ciência jurídica. Infelizmente, nem todas as faculdades do Brasil dispõem de uma cadeira específica do direito agrário, não obstante aproximadamente 30% das terras do território brasileiro ser composto por terras cultiváveis. Hoje, o direito agrário, ele assume uma posição efetivamente autônoma na ciência jurídica e, daí, acabam surgindo diversas dúvidas por parte dos estudantes de graduação, de pós-graduação e de profissionais jurídicos acerca de nossa disciplina. Justamente, essa característica árida do direito agrário, nós tentamos romper ao longo destas cinco aulas. Hoje é a quinta aula. Ao longo de todo esse período do nosso curso, tentamos romper alguns paradigmas de nossa disciplina. Uma disciplina que não possui ainda um desenvolvimento científico consolidado. Paradoxalmente, é uma disciplina que possui uma normatividade antiga, mas uma cientificidade muito recente, tendo sido a primeira cadeira de direito agrário surgida no Reino Unido, na Universidade de Oxford, salvo o melhor juízo, nos idos de 1900. Então, a nossa disciplina, ela tem pouco mais de 100 anos e, aqui no Brasil, o desenvolvimento científico potencial dela apenas surge a partir da década de 1960, com o Estatuto da Terra, principalmente, e após com as atividades do INCRA. Então, é uma disciplina muito jovem, é uma disciplina que desperta muita curiosidade nos alunos, principalmente nos alunos de graduação e que residem em regiões onde o direito agrário é muito vivenciado, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do país. Na região sul, também, verificamos a nossa disciplina com uma incidência muito forte. Então, a ideia foi justamente desmistificar, quebrar um pouco os paradigmas que, principalmente, os alunos da graduação e da pós-graduação possam vir a ter com o direito agrário e trazer um pouco da prática, colocar um pouco de espírito na nossa disciplina. Como eu disse a vocês, a letra mata, o espírito vivifica, e a teoria dissociada da prática é letra morta. Então, fizemos questão de que o título do curso fosse Fundamentos e Prática do Direito Agrário, trazendo a vocês temas como, por exemplo, o Truck System, os contratos vaca-papel, as hipóteses nas quais pode vir a existir um problema ou outro na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, de forma a contemplar não apenas os estudantes, mas também os profissionais neófitos na nossa disciplina. E na aula de hoje, iremos estudar dois temas muito significativos para o direito agrário. O primeiro deles será o da Uso Capião Especial Rural, instituto de extrema importância, principalmente em um país como o nosso, o Brasil, que possui uma matriz latino-americana, por ser um país de matriz latino-americana, tem uma carga sentimental muito forte com a terra, com a propriedade da terra e com a aquisição da propriedade da terra. Então, o imóvel rural adquirido por meio da Uso Capião Especial Rural será o primeiro tema abordado na nossa aula de hoje. E o segundo tema a ser abordado será o da proteção jurídica conferida às comunidades remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais no Brasil. Um tema que, confesso aos senhores, possui uma incidência mediata, uma incidência reflexa no direito agrário, uma vez que várias são as hipóteses nas quais o reconhecimento de uma determinada comunidade remanescente de quilombos ou o reconhecimento de uma determinada comunidade tradicional em seja a delimitação territorial desta comunidade, que, por vezes, pode conflitar com o direito de propriedade agrária exercida por alguns proprietários de imóveis rurais que margeiem ou que estejam efetivamente na região onde localizadas essas comunidades. Então, é muito importante para o estudioso agrarista, para o advogado agrarista e, principalmente, para o estudante na nossa disciplina, compreender essas duas temáticas abordadas na aula de hoje. A primeira delas, a uso capião especial rural. E a segunda, a questão da proteção jurídica conferida às comunidades remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais. E o primeiro tema que eu gostaria de destacar aos senhores é justamente a questão da uso capião especial rural. Mas, inicialmente, trataremos do Instituto da Uso Capião, qual é a natureza jurídica da uso capião, fazendo com isso um estudo abrangente, um estudo racional da disciplina, um estudo dedutivo dessa nossa matéria. Partiremos do geral do que é a uso capião para chegarmos ao especial, que é a uso capião rural. A uso capião, ela é um modo de aquisição originário da propriedade. A natureza jurídica material da uso capião é a de modo originário de aquisição da propriedade. E a sua natureza material também, mas, de certa forma, processual, é a de prescrição aquisitiva. A uso capião, e ao valerme do adjetivo A parafraseio, o saudoso Francisco Cavalcante Ponte de Miranda, que usava essa expressão, a uso capião, a uso capião, ela é uma forma de prescrição aquisitiva. Enquanto que as prescrições previstas no Código Civil, geralmente, são prescrições extintivas, a uso capião, ela é uma excepcional forma de prescrição aquisitiva, que gera, por via de consequência, um modo originário de aquisição da propriedade. Ou seja, a uso capião, ela purifica, ela tem um efeito purificador daquele imóvel, e no caso aqui a gente está estudando imóvel rural, pois quaisquer vícios decorrentes de anteriores posses ou propriedades daquele imóvel, são sanados com a intercorrência da uso capião, por ser justamente um modo originário de aquisição da propriedade. A primeira propriedade daquele imóvel passará a ser daquele indivíduo que a adquiriu por uso capião, purificando, assim, aquele imóvel, no caso aqui da nossa disciplina, aquele imóvel rural, de todos os demais vícios que ocorreram em momentos anteriores à incidência daquela uso capião. Mas, afinal de contas, onde que se insere a uso capião especial rural? Onde se insere essa nossa primeira parte da disciplina? A uso capião especial rural, ela se encontra prevista no artigo 191 da Constituição. Artigo 191 da nossa Constituição Republicana de 1988, nos traz a figura da uso capião especial rural. O artigo 191 nos traz diversos requisitos para a uso capião especial rural. Requisitos esses que devem ser estritamente observados pelo postulante a proprietário, a proprietário, pelo pretenso proprietário daquele imóvel rural. E muitas são as dúvidas que ressurgem quanto a esses requisitos. Afinal de contas, são várias as modalidades de uso capião. Existe a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária. Várias dessas modalidades estão previstas no Código Civil. Existe também a chamada uso capião especial urbana, ou uso capião urbanística. Então, por existirem várias modalidades de uso capião, muitas são as dúvidas que remanescem por parte dos estudantes, principalmente dos estudantes, mas também dos profissionais jurídicos, acerca de determinados elementos das diversas modalidades de uso capião e, aqui na nossa aula em especial, da uso capião rural. Então, vamos analisar uma pergunta efetuada por um dos estudantes entrevistados aqui pelo programa Saber Direito, para visualizarmos qual é uma das perguntas mais feitas na prática de sala de aula a respeito da uso capião especial rural. Vamos a ela. Qual o prazo da uso capião especial rural? Caro aluno, o prazo da uso capião especial rural prevista no artigo 191 da Constituição Republicana de 1988 é o prazo de 5 anos. Trata-se, portanto, de um prazo de prescrição quinquenal. O prazo de prescrição da uso capião especial rural, muito se assemelha a da uso capião especial urbana, que também é de 5 anos e também está prevista na Constituição. Mas não se confundam, pois a questão do prazo não é a única exigência, o único requisito para a incidência da uso capião especial rural. Ela se diferencia, ela se destaca, ela se autonomiza das demais modalidades de uso capião. E ela é de extrema importância para a prática agrarista aqui no Brasil. Muitas são as propriedades agrárias, muitos são os imóveis rurais que não dispõem de títulos dominiais. E lembrem-se que um dos princípios informativos aplicáveis à nossa disciplina é o da utilização da terra sobreposta à sua titulação dominial. E esse princípio informativo que nós estudamos em nossa primeira aula é o que fundamenta o uso capião especial rural. O princípio da utilização da terra sobreposta à sua titulação dominial. Nesse sentido, eu trago a colação a você, cara aluna e cara aluna, o inteiro teor do nosso artigo 191, para que vocês possam obter, descobrir todas as exigências, todos os requisitos para uso capião especial rural. Vamos ao nosso artigo 191. Nos diz o seguinte, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, ou seja, o indivíduo, ele não é proprietário de qualquer imóvel, ele apenas está naquele ao qual ele postula ao uso capião. Então, é o único imóvel dele, no qual ele se encontra na posse, é o único imóvel que ele possui, é o bem de família daquele indivíduo. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, ou seja, estamos falando efetivamente de uma hipótese de bem de família, adquirir-lhe-á a propriedade. Lembrando-se sempre, lembrando-se sempre, que imóveis públicos são insuscetíveis de uso capião. Em regra, imóveis públicos são insuscetíveis de uso capião. É claro que existem algumas raras exceções reconhecidas pela jurisprudência dos tribunais superiores, como, por exemplo, a uso capião do domínio útil de terreno de marinha, que seria, na prática, um bem público. Mas, são exceções raríssimas na prática forense, principalmente na prática forense agrarista, eu traria para vocês, realmente, a regra geral. A regra geral é a de que imóveis públicos, bens públicos, são insuscetíveis de uso capião. Nesse sentido, uma das principais características da uso capião especial rural, como vocês podem ter a oportunidade de observar ao analisarmos o artigo 191, é que não há a necessidade de uma posse mansa e pacífica. A maioria das modalidades de uso capião prevê a existência da chamada posse mansa e pacífica. A uso capião especial rural, não. Vocês analisaram junto comigo, analisamos juntos o artigo 191, e nos diz que é a posse sem oposição. Ou seja, uma posse sem oposição é um conceito diferenciado do de posse mansa e pacífica. Então, a mansidão e a característica de pacificação daquela propriedade não são exigidas na uso capião especial rural, sendo exigido constitucionalmente apenas a posse sem oposição. O artigo 191 da nossa Constituição Republicana nos traz a disciplina geral, a disciplina geral da uso capião especial rural. Mas esse artigo 191, ele possui uma regulamentação em sede legal. Existe uma lei que prevê a uso capião especial rural, que regulamenta a uso capião especial rural. E essa lei, senhores, é a Lei 6.969, Lei 6.969, de 1981. Lei 6.969, de 1981. É uma lei anterior à Constituição de 1988, uma lei de 1981, mas foi recepcionada pela nossa atual ordem constitucional. Ela se encontra em vigor, ela não foi tacitamente revogada, ela foi recepcionada pela nossa atual Constituição. E ela visa a regulamentar tanto o reconhecimento da uso capião especial rural, quanto o procedimento judicial de reconhecimento desta uso capião, ou seja, a chamada ação de uso capião especial rural. A ação de uso capião especial rural, ela é regulamentada em linhas gerais por essa Lei 6.969. Mas, justamente pelo fato dela ser anterior à Constituição de 1988, algumas dúvidas remanescem na mente, principalmente dos alunos de graduação e também de pós-graduação em alguns momentos, acerca da validade de determinadas normas previstas nesta lei que antecede a Constituição Republicana. Então, como várias são essas dúvidas, eu vou destacar para vocês uma delas na figura de um dos alunos entrevistados aqui pelo programa Saber Direito. Vamos a ela. Existe diferença entre o prazo constitucional e legal para uso capião especial rural? Qual o prazo válido? Caro aluno, em princípio, a Lei 6.969, a Lei 6.969, de 1981, ela nos traz o mesmo prazo de prescrição quinquenal previsto na Constituição. Logo, ao menos no que tange a esse ponto, tanto a legislação infraconstitucional anterior à atual ordem constitucional quanto à nossa Constituição do Brasil, prevém o mesmo prazo quinquenal para a prescrição aquisitiva, o mesmo prazo quinquenal para a incidência da uso capião especial rural. Contudo, embora o artigo 1º da Lei 6.969, de 1981, nos traga idêntico prazo quinquenal para a incidência da uso capião especial rural, prazo esse replicado pela Constituição de 1978, existem alguns elementos desse artigo 1º que não estão em consonância com a nossa Constituição do Brasil. Um desses elementos diz respeito ao tamanho da propriedade, à extensão da propriedade sujeita ao uso capião especial rural. A Lei 6.969, de 1981, ela nos informa que o tamanho da propriedade agrária objeto da uso capião seria de 25 hectares. Esse tamanho, essa extensão é ampliado para 50 hectares na Constituição de 1988. E aí, nesse ponto, eu faço a pergunta aos senhores, qual o prazo, ou melhor, qual a extensão que será considerada? A extensão da Lei 6.969 ou a extensão da Constituição de 1988? Óbvio que, pela questão do critério hierárquico de solução de antinomias aparentes, aplicar-se-á a extensão de 50 hectares prevista no artigo 191 da Constituição. É muito importante que você, caro aluno e caraluna, visualize, analise, interprete uma legislação de acordo com a perspectiva do período em que ela foi publicada. Isso se chama interpretação histórica. A interpretação histórica, ela é muito importante para que você possa visualizar, principalmente, as hipóteses em que determinados trechos, trechos, eu não estou falando de artigos inteiros, mas determinados trechos de uma lei possam ter sido recepcionados ou não. A regra, atualmente, né, a regra na atual ordem constitucional é a de que o veto presidencial não pode ser de trechos de artigos. Então, isso causa sempre uma dúvida muito forte no aluno. Pô, professor, eu li em algum lugar que se eu tiver que considerar alguma coisa, eu tenho que considerar o artigo inteiro e não trecho dele negativo. O veto presidencial, conforme previsão da nossa Constituição de 88, o veto presidencial não pode ser de trechos de artigos, só pode ser de artigos ou parágrafos ou incisos inteiros. Isso vai de encontro às ordens constitucionais pretéritas, onde havia a possibilidade de veto de trechos de artigos. Inclusive, o próprio Estatuto da Terra possui diversos dispositivos, diversos artigos, em que houve veto parcial de trechos daqueles artigos. Isso era permitido lá nos idos de 1960. Pela atual Constituição de 1988, não é permitido. É permitido apenas o veto parcial da integralidade de artigos e da integralidade de parágrafos, incisos e alíneas. Já a interpretação constitucional, o controle de constitucionalidade na modalidade de recepção constitucional, pode se dar em trechos de artigos, incisos, alíneas ou parágrafos, sim. Isso é muito importante, anote no seu caderno. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei nº 6.969, ele deve ser recepcionado pela atual Constituição com a exclusão do trecho que se refere a cerca da extensão de 25 hectares para a incidência do Instituto da Uso Capião Especial Rural. Porque essa extensão de 25 hectares, ela foi ampliada para 50 hectares pela nossa atual Constituição. Isso pode ser explicado tanto pelo fenômeno da recepção, quanto também pela aplicação do critério hierárquico de solução de antinomias aparentes. Como a Constituição é hierarquicamente superior à Lei nº 6.969, e também, mais recente, podemos afirmar, sim, a aplicação dos critérios hierárquico e cronológico a uma superioridade hierárquica e cronológica da Constituição frente à Lei nº 6.969, a Lei nº 6.969, de 1981. Então, em virtude disso, aplicar-se-á a extensão de 50 hectares prevista no artigo 191 da Constituição em detrimento da consideração a cerca de 25 hectares prevista no artigo 1º da Lei nº 6.969, de 1981. Ok? Bom, um ponto que eu acredito que seja interessante de nós destacarmos no que tange a essa Lei nº 6.969, é justamente o procedimento que ela traz para o reconhecimento da uso capião especial rural. Ela informa, em seu artigo 5º, especificamente, artigo 5º da Lei nº 6.969, de 1981, informa que esse reconhecimento da uso capião se dará pelo procedimento sumaríssimo. E aí eu pergunto a vocês, esse procedimento sumaríssimo, ele é o dos juizados especiais cíveis ou os juizados especiais federais previstos, respectivamente, pelas leis 9.099, de 1995, e 10.259, de 2001, eu vou aplicar esse procedimento sumaríssimo dessas leis em uma uso capião especial rural, ou esse chamado procedimento sumaríssimo da Lei nº 6.969, é um procedimento especial nela previsto, um procedimento sumaríssimo, entre aspas, diferenciado. Ora, a resposta que eu posso oferecer a vocês como melhor interpretação para este artigo 5º da Lei nº 6.969, é a de que o procedimento de uso capião especial rural, a ação de uso capião especial rural, terá um procedimento sumaríssimo qualificado ou diferenciado segundo os ditames da Lei nº 6.969, de 1981, ok? Então, é muito importante que vocês compreendam isso. A expressão usada pelo legislador sumaríssimo diz respeito ao caráter célere do procedimento trazido pela própria Lei nº 6.969, ok? Então, muitos daqueles dispositivos ali da Lei nº 6.969, eles foram tacitamente derrogados ou tacitamente revogados pela atual ordem constitucional, pois não foram devidamente recebidos, não foram devidamente recepcionados. Mas, porém, contudo, esse procedimento sumaríssimo, previsto no artigo 5º, ainda se encontra em vigor e é diferenciado. A ação de uso capião especial rural, ela é um procedimento especial trazido pela própria Lei nº 6.969, e não é necessariamente regulamentado pelas Leis nº 9.099 ou 10.259, ok? Então, procedimento sumaríssimo, previsto no artigo 5º, é um procedimento sumaríssimo especialmente contido na Lei nº 6.969, ok? Bom, com isso, nós encerramos a primeira parte desta nossa última aula. Tratamos acerca da uso capião especial rural como forma de prescrição aquisitiva e como modo originário de aquisição da propriedade. Diferenciamos os textos da Lei nº 6.969 do texto do artigo 191 da Constituição e tentamos trazer para vocês alguns elementos interpretativos importantes para a prática agrarista. Então, com isso, encerramos essa primeira parte da nossa aula. Resta-nos comentar acerca de outro tema importante, sim, para o direito agrário, pois possui uma incidência prática muito significativa, que é o reconhecimento e delimitação de territórios ocupados por comunidades remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais. É importante, inicialmente, diferenciar o que são comunidades remanescentes de quilombos de comunidades tradicionais. As comunidades remanescentes de quilombos, elas possuem uma disciplina especial do Estado. A gente vai ter oportunidade de ver isso. As comunidades tradicionais, não. Elas, somente em tempos muito recentes, elas passaram a ser consideradas uma coletividade relevante, uma coletividade significativa em termos de proteção do Estado brasileiro. As comunidades remanescentes de quilombos, principalmente após o século XXI, após o início do atual século, passaram a ter uma especial importância. E apenas em tempos muito recentes, essa proteção especial, essa relevância histórica, cultural, foi estendida para comunidades tradicionais. Exemplo de comunidade tradicional que eu posso oferecer aos senhores é a comunidade dos chamados seringueiros, os indivíduos que fazem a extração manual da borracha na região norte do país, principalmente na região norte do país. Existem outras comunidades tradicionais, como comunidades de pescadores, e todas essas comunidades que se assentam em um determinado território e nele garantem o seu sustento e a sua sobrevivência, por séculos, às vezes, podem ser chamadas de comunidades tradicionais quando ostentam um determinado grau de vulnerabilidade. Tanto as comunidades remanescentes de quilombos quanto as comunidades tradicionais são comunidades que possuem um determinado grau de vulnerabilidade, o que permite ao Estado brasileiro inseri-las no chamado microsistema de tutela coletiva. Então, é muito importante que vocês compreendam a incidência dessa questão das comunidades tradicionais e remanescentes de quilombos na nossa disciplina. Por quê? Reflexamente, reflexamente, esse fenômeno, essa proteção especial, acaba resvalando no direito de propriedade agrária de determinados proprietários de imóveis rurais. Isso, por vezes, gera conflitos, conflitos esses que são solucionados pelo Poder Judiciário, ok? E no qual ingressa como defensor, como indivíduo que resguarda os interesses, seja de uma parte, seja de outra, a figura do advogado, a figura do profissional jurídico, ok? Então, é muito importante que vocês compreendam que a temática das comunidades tradicionais e das comunidades remanescentes de quilombos possuem uma incidência significativa, reflexa, porém, significativa no âmbito da nossa disciplina, no âmbito do direito agrário. Nesse sentido, eu trago a colação para vocês um artigo de extrema relevância para que vocês compreendam, inicialmente, a proteção especial do Estado deferida às comunidades remanescentes de quilombos. É o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 68 do ADCT. Esse artigo 68 que já costuma ser exigido com uma certa frequência em concursos públicos, maiormente na esfera federal. Então, você, cara aluno, cara aluna, que está estudando para ingressar no Serviço Público Federal, certamente terá um contato com esse artigo 68 se for exigido no conteúdo programático de seu concurso, muito provavelmente esse artigo 68 será cobrado em sua prova. Ele nos diz o seguinte, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva. Vejam que esse artigo 68, ele difere da proteção constitucional deferida aos povos indígenas, porque os povos indígenas, eles possuem um usufruto permanente daquela terra, mas a terra é de propriedade da união. A delimitação, a demarcação de terras indígenas, a propriedade da terra é da união, e os povos indígenas detêm o usufruto permanente daquelas terras. Já as comunidades remanescentes de quilombos, não. A eles é definido um título de propriedade definitiva. O proprietário daquela terra não é a união, o proprietário daquela terra é a comunidade remanescente de quilombo. Ok? Então, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Essa distinção entre a proteção especial deferida pelo Estado às comunidades remanescentes de quilombos e a proteção do Estado às terras indígenas, costuma ser abordada com muita frequência pelas bancas examinadoras. E é muito importante para você, caro aluno e caro aluna, que não apenas está estudando para concursos públicos, mas também quer atuar na prática agrarista, que você compreenda que a propriedade daquele determinado território, quando envolve uma comunidade remanescente de quilombo, passará a ser daquela comunidade e não da união. ou seja, qualquer ação proposta envolvendo debates a respeito da propriedade daquela terra, deverá ser dirigida em seu polo passivo não à união, como seria numa hipótese de questionamentos envolvendo propriedades onde houve demarcação de terras indígenas. Não estará a união no polo passivo, mas sim os indivíduos que compõem aquela comunidade remanescente de quilombo, principalmente quando a eles forem emitidos os títulos respectivos. Ok? Então, é uma questão extremamente importante, tanto na teoria, para quem está estudando, por exemplo, para algum concurso público da área federal, quanto na prática, para quem você, cara aluna e cara aluna, irá dirigir a demanda, a quem comporá o polo passivo daquela determinada demanda. Ok? O artigo 68 nos traz essa resposta. Além do artigo 68, temos um suporte legal, ou melhor, eu diria que um suporte infralegal à questão da proteção especial deferida às comunidades remanescentes de quilombos. Além do artigo 68 da Constituição, temos o decreto 4.887, decreto 4.887, de 2003. Esse decreto, ele visa a regulamentar de que forma serão reconhecidas, delimitadas e atribuídos a eles os títulos de propriedade de terras que sejam de propriedade de comunidades remanescentes de quilombos. Ou seja, poderíamos afirmar em síntese que esse decreto 4.887, de 2003, ele visaria a regulamentar esse artigo 68 do ADCT. Embora, embora, o artigo 68 do ADCT esteja topograficamente incluído num ponto que seria de disposição constitucional transitória, e ele não é uma disposição constitucional transitória, fato é que esse artigo 68 ele tem uma determinada qualificação, uma determinada regulamentação pelo decreto 4.887, de 2003. Decreto esse que, na atualidade, tem a sua constitucionalidade discutida por meio da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3.239. A constitucionalidade desse decreto 4.887 está neste momento sendo aferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Anotem pela ADI 3239. Ok? Porém, o suporte legal para o reconhecimento dessas terras remanescentes de quilombos encontra-se nos artigos 3º a 9º deste decreto, o que é de extrema relevância para você, cara aluno, cara aluna, neste momento da nossa aula, a fim de que você compreenda a importância que é dada a esse reconhecimento. E, diferentemente do reconhecimento de terras indígenas, haverá atribuição do título dominial aos indivíduos que compõem a comunidade remanescente de quilombos. Nesse sentido, o que podemos visualizar até o momento é que a proteção especial deferida a esse grupo, ao grupo das comunidades remanescentes de terras quilombolas, é uma proteção especial de cunho superior àquela deferida para as comunidades tradicionais. Por quê? Principalmente pela questão da dívida histórica. Houve o assentamento de determinadas comunidades em territórios nos quais eles não tinham o título dominial respectivo. Eles se assentaram naqueles lugares, ali constituíram família, ali constituíram diversas gerações, então a eles é deferido o título dominial posteriormente, não pelo Instituto da Uso Capião, mas pelo Instituto do Reconhecimento daquela coletividade como uma coletividade inserida no contexto histórico das comunidades remanescentes de terras quilombolas. Então é muito significativo, não apenas no aspecto do direito agrário, mas também no aspecto da própria cultura do nosso país, entender que essas comunidades, as comunidades remanescentes de quilombos, ensejam a observância de uma proteção especial por parte do Estado, proteção essa que de certa forma poderá resvalar em um ou outro indivíduo que se arroga de proprietário daquelas terras, de proprietário agrário, mas cujo específico território daquela comunidade será reconhecido pelo Estado e deferido o título dominial aos indivíduos que compõem, que se encontram presentes naquele determinado território. Nesse sentido, várias são as dúvidas que certamente remanescem entre os alunos acerca, principalmente, de que forma o Estado efetiva essa proteção especial às terras remanescentes de quilombos. A gente vai ter até a oportunidade de tecer uns breves comentários acerca das comunidades tradicionais, mas como o foco da aula neste momento são as comunidades remanescentes de quilombos, de terras quilombolas, sempre há alguma dúvida por parte do alunado a respeito de como se efetiva essa proteção especial. Então, vamos a mais uma dúvida de um dos alunos entrevistados aqui pela TV Justiça para verificarmos o que na prática a gente acaba vivenciando com o professor nas dúvidas que remanescem acerca dessa matéria. Vamos à questão. Gostaria de saber qual a entidade que resguarda os interesses das comunidades remanescentes de quilombos e tradicionais no Brasil. Empresado aluno, essa atribuição de proteção das comunidades remanescentes de quilombos, ela atualmente é dividida entre duas grandes entidades. Uma entidade um pouco mais antiga e bastante conhecida ao longo desse nosso curso que é o INCRA. o INCRA de acordo com o decreto 4887 de 2003, ele possui uma atribuição de reconhecimento de delimitação dessas terras remanescentes de quilombos e, obviamente, das comunidades que nessas terras se encontram, mas existe uma outra entidade muito importante nesse desiderato que é uma Fundação Pública Federal chamada Fundação Cultural Palmares. É uma Fundação Pública Federal vinculada ao Ministério da Cultura e ela visa promover a proteção não necessariamente do território em que aquelas comunidades remanescentes de quilombos estão inseridas, mas sim da própria herança cultural daquela comunidade. Nesse sentido, a Fundação Cultural Palmares lida com aspectos muito mais ligados ao desenvolvimento e à herança cultural daquela comunidade do que propriamente ao território, ao reconhecimento da propriedade definitiva do território em que aquela comunidade se encontra inserida. Haverá um trabalho conjunto da Fundação Cultural Palmares com o INCRA e, certamente, tanto a Fundação Cultural Palmares quanto o INCRA integrarão eventual lide, eventual litígio que ocorra naquela região onde foi reconhecida a propriedade de uma comunidade remanescente de quilombos. Nesse sentido, eu destaco para vocês, principalmente, com relação à atribuição do INCRA, o artigo 5º do Decreto 4887. Literalmente, esse artigo 5º nos diz o seguinte, compete ao Ministério da Cultura por meio da Fundação Cultural Palmares assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste decreto. filigranas à parte e debates à parte acerca da eventual constitucionalidade do decreto, fato é que a Fundação Cultural Palmares e o INCRA são entidades que já se encontram consolidadas na estrutura da Administração Pública Federal do Estado Brasileiro e ambas as entidades, cada uma a seu modo, o INCRA no que tange a regularização fundiária e a Fundação Cultural Palmares no que tange a proteção especial da herança cultural daquela comunidade irão promover a proteção especial das comunidades remanescentes de Quilombos. Tema muito significativo, tema que certamente resvala em determinados interesses que são bastante ostensivos para você, cara aluno e cara aluna que se dedica à prática forense agrarista, principalmente para litígios que envolvam terras, que envolvam territórios nos quais foi reconhecida a herança cultural de terras de comunidades remanescentes de Quilombos. Haverá, sem sombra de dúvidas, a necessidade de integrar a eventual litígio tanto a Fundação Cultural Palmares quanto o INCRA, mas, lembrem-se sempre disso, essa é uma dica prática fundamental, um aspecto prático fundamental. O polo passivo da ação que discuta a propriedade de um determinado território, de uma determinada terra, na qual foi reconhecida a herança cultural quilombola, não será dirigido esse polo passivo para a União, será dirigido para os legítimos proprietários daquelas terras, principalmente após terem sido expedidos os títulos dominiais. Se já houve a expedição dos títulos dominiais para os habitantes daquela comunidade remanescente de quilombos, em desfavor deles é que será proposta de determinada ação, e não a União, mas, sem sombra de dúvidas, integrarão a LIDE tanto o INCRA quanto a Fundação Cultural Palmares, pois ambas essas entidades são responsáveis pela proteção especial deferida às comunidades remanescentes de quilombos. Ok? No que tange as comunidades tradicionais, eu prometi a vocês que ia tecer brevíssimas considerações acerca das comunidades tradicionais, elas não possuem a sua proteção especial deferida nem ao INCRA e nem à Fundação Cultural Palmares. Lembrem-se que, principalmente no que tange essa segunda entidade, a Fundação Cultural Palmares, o seu objeto de atuação é muito mais ligado às comunidades remanescentes de quilombos, às terras remanescentes de comunidades quilombolas. Ok? A atribuição da Fundação Cultural Palmares é específica para esse núcleo, para esse núcleo vulnerável da população brasileira que merece uma proteção especial do Estado. Já as comunidades tradicionais, eu dei como exemplos a comunidade dos seringueiros, a comunidade dos pescadores, e diversas outras, elas terão a sua proteção especial deferida à chamada Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Nome pomposo, nome cumprido, eu destaco a sigla CNPCT, CNPCT, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, essa comissão ligada à estrutura do Ministério do Meio Ambiente, ok? Então, esta comissão é que lidará com a proteção especial deferida às comunidades tradicionais. Em contrapartida, a Fundação Cultural Palmares lidará com a proteção especial deferida às comunidades remanescentes de Quilombos. E o INCRA, por sua vez, lidará com todas as questões envolvendo regularização fundiária em ambas as hipóteses. Então, teremos sempre aí a interveniência eventual, precisamos quando se tratar de reconhecimento e regularização fundiária, a interveniência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Professor, essa atribuição do INCRA diz respeito ao Programa de Reforma Agrária Brasileiro? Não, não diz respeito. É uma atribuição residual do INCRA. O objeto principal de atuação do INCRA é justamente desenvolver o Programa de Reforma Agrária Brasileiro, cujo maior instrumento, maior instrumento desse programa é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que já tivemos a oportunidade de estudar. Mas, residualmente, uma das atribuições do INCRA é a de promover a regularização fundiária dessas áreas de comunidades que ensejam uma proteção especial do Estado. Ok? Muito importante, não apenas para a teoria, mas também e principalmente para a prática no direito agrário. Nesse sentido, eu trago a vocês algumas conclusões do que nós abordamos ao longo desta aula. A primeira dessas conclusões é a seguinte, o prazo da uso capião especial rural é de cinco anos, é um prazo de prescrição quinquenal. É um prazo especial porque, por exemplo, a uso capião extraordinária, ela se dá no prazo do período de 15 anos, então, são vários prazos de uso capião, das diversas modalidades de uso capião. O uso capião especial extraordinário é 15 anos, a ordinária é 10 anos, quando há a construção de benfeitorias. então, a fim de se evitar qualquer confusão de sua parte, cara aluno e cara aluna, lembrem-se que o prazo da prescrição aquisitiva da uso capião especial rural é um prazo quinquenal de prescrição, cinco anos. Essa é a nossa primeira conclusão. A segunda conclusão é a de que houve, por parte da Constituição republicana de 88, uma extensão da terra apta ao uso capião especial rural. Na lei 69, 69 de 81, essa extensão da área objeto de uso capião especial rural era de 25 hectares. Essa extensão, ela foi, esse território, ele foi estendido para 50 hectares. Ou seja, o artigo 191 da Constituição de 88 nos traz uma área, um objeto da uso capião especial rural compatível com a extensão de 50 hectares. Então, houve essa atualização por parte da Constituição, prevalecendo o texto constitucional frente à lei 6.969 de 1981. Terceira conclusão, tratamos sobre um tema de extrema relevância, não apenas dentro do direito agrário, mas também dentro da chamada tutela dos interesses difusos e coletivos. É um tema muito caro, principalmente para você, caro aluno e caro aluna que está estudando para a área federal, a tutela dos interesses difusos e coletivos das comunidades remanescentes de quilombos. É um tema muito forte, um tema com uma incidência muito significativa em concursos públicos federais, mas também muito visualizado na prática forense agrarista quando consideramos a existência de eventuais litígios que envolvam o direito de propriedade de imóveis rurais inseridos em territórios de comunidades remanescentes de quilombos. Então, haverá, sim, esse choque, essa controvérsia que será composta normalmente pelo Poder Judiciário. Ok? E a quarta conclusão que eu trago são a das entidades. Não se permitam ao equívoco das entidades que fornecem essa proteção especial do Estado a depender da comunidade considerada. quando se trata de comunidades remanescentes de quilombos, temos a proteção por parte da Fundação Cultural Palmares. Ok? E, quando se trata de comunidades tradicionais, temos a proteção da CNPCT, da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A Fundação Cultural Palmares vinculada ao Ministério da Cultura e a CNPCT vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Ok? Muito importante diferenciar as entidades que promovem essa proteção especial às comunidades tradicionais e às comunidades remanescentes de quilombos, ressalvando a atribuição do INCRA para regularização fundiária em ambas as hipóteses. Bom, senhores, o que tínhamos para conversar acerca do direito agrário é isso. Eu espero que essas cinco aulas tenham sido tão proveitosas aos senhores quanto foram para mim. É muito importante e eu acredito que tenha sido um alviçareiro convite por parte da TV Justiça transmitir a vocês esse conhecimento de fundamentos e práticas do direito agrário. É uma matéria jovem, é uma disciplina jovem nas ciências jurídicas, mas de uma normatividade bastante tradicional e desenvolvida em nível mundial. Aqui no Brasil, o desenvolvimento científico ainda é bastante recente e com isso eu espero que essa nossa disciplina tão cara possa ser devidamente divulgada a você, cara aluno e cara aluna, sempre com o viés da prática forense, sempre com esse viés. Faz parte da nossa metodologia de trabalho, trazer esses elementos práticos não apenas pelo trabalho desenvolvido na advocacia pública, mas também na consultoria jurídica privada que oferecemos. Então, a gente sempre traz essa questão prática em todas as aulas que lecionamos. E aqui não foi uma exceção, eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foram para mim. Um forte abraço e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri